Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 4 de novembro e eu sou o seu companheiro leitor, Wilson Pereira. Mas antes de avançarmos, gostaria de vos pedir e recomendar que se inscrevam todos vós que ainda não sois inscritos aqui no canal e que abençoe de igual modo aos vossos familiares e amigos com este mesmo conteúdo diariamente partilhando com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Facts. Você pode encontrar o seu PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras apenas, o que significa que você terá lá para o fim de cada mês alguns dias disponíveis para assim recuperar ou então recapitular a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem poder ler conforme gostaria a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a narrativa bíblica durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Mas antes de abrirmos e darmos assim sequência com a leitura da Palavra de Deus, que irámos todos nós aqui e assim e levarmos uma oração ao Nosso Senhor, Porém, querido Deus, soberano e grandioso, é exclusivamente o Senhor, criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles existem. Obrigado, Senhor, pelas palavras tuas, da verdade que o Senhor tem para nós hoje. Por favor, ó Deus, fala aos nossos corações. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo, a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, nos livros de Ezequiel, capítulos 13, 14 e 15, Jó, capítulo 4, João, capítulo 8, versos 12 a 20, e no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versos 10 a 16. Podemos já começar. Então, vamos lá. O livro de Ezequiel, capítulo 13, profecia contra os falsos profetas. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio Espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subisteis às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem. O Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestas, quando dissestas, o Senhor diz, sendo que eu, tal, não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Como falais falsidade, entendes visões mentirosas, por isso, eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo. Não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo, paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, diz-se aos que a caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão onde está a cal com que a caiaste. Portanto, assim diz o Senhor Deus. tempestuoso vento farei e romper no meu furor e chuva de inundar. Haverá na minha ira e pedras de saraivada e a minha indignação para a consumir. Derribarei a parede de caiastas, darei com ela por terra e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela e sabereis que eu sou o Senhor. Assim, cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram e vos direi. A parede já não existe nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel profetizaram a respeito de Jerusalém e para ela tem visões de paz. Quando não há paz, diz o Senhor Deus contra as falsas profetisas. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas e dizem, assim diz o Senhor a Deus, ai das que cozem invólucos feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo o tamanho para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas. vós me profanasteis entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão para matar-des as almas que não haviam de morrer e para preservar-des com vida as almas que haviam de viver. Mentindo, assim, ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis aí vou eu contra vossos invólucos feiticeiros com que vós caçais as almas como aves e as arrancarei de vossas mãos e soltarei livres como aves as almas que prendestas. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado e sabereis que eu sou o Senhor visto que com falsidade entriste-se este o coração do justo não o havendo ou entriste-se e fortaleceste as mãos do perverso para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse por isso já não tereis visões falsas nem jamais fareis adivinhações livrarei o meu povo das vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor o livro de Ezequiel capítulo 14 o castigo dos idólatras então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim veio a minha palavra do Senhor dizendo filho do homem estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si acaso permitirei que eles me interroguem portanto fala com eles e diz assim diz o Senhor Deus qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta eu o Senhor vindo ele e responderei segundo a multidão dos seus ídolos para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração o quanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos portanto diz a casa de Israel assim diz o Senhor Deus convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele a esse eu o Senhor responderei por mim mesmo voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal e provérbio e eliminá-lo ai do meio do meu povo e sabereis que eu sou o Senhor se o profeta for enganado e falar alguma coisa fui eu o Senhor que enganei esse profeta estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel ambos levarão sobre si a sua iniquidade a iniquidade daquele que consulta será como a do profeta para que a casa de Israel não se desvie mais de mim nem mais se contamine com todas as suas transgressões então diz o Senhor deles eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus a justiça dos castigos de Deus veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo filho do homem quando uma terra pecar contra mim cometendo graves transgressões estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais ainda que estivessem no meio dela estes três homens Noé Daniel e Jó eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida diz o Senhor Deus se eu fizer passar pela terra destas esferas e elas a assolarem que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das esferas tão certo como eu vivo diz o Senhor Deus ainda que esses três homens estivessem no meio dela não salvariam nem seus filhos nem as suas filhas só eles seriam salvos e e a terra seria assolada ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e dizer a espada passa pela terra e eu eliminar dela homens e animais tão certo como eu vivo diz o Senhor Deus ainda que esses três homens estivessem no meio dela não salvariam nem a seus filhos nem as suas filhas só eles seriam salvos ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais tão certo como eu vivo diz o Senhor Deus ainda que Noé Daniel e Jó estivessem no meio dela não salvariam nem a seu filho nem a sua filha pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida porque assim diz o Senhor Deus quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos a espada a fome as bestas feras e a peste contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais mas eis que alguns restarão nela que levarão fora tanto filhos como filhas eis que eles virão a vós outros e vereis o seu caminho e os seus feitos e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém sim de tudo o que fiz vir sobre ela eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela diz o Senhor Deus o livro de Ezequiel capítulo 15 Jerusalém é qual videira inútil veio a minha palavra do Senhor dizendo filho do homem porque mais é o sarmento de videira que qualquer outro o sarmento que está entre as árvores do bosque toma-se dele madeira para fazer alguma obra ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto eis que é lançado no fogo para ser consumido se ambas as suas extremidades consomem o fogo e o meio dele fica também queimado serviria acaso para alguma obra ora se estando inteiro não servia para obra alguma quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado se faria dele qualquer obra portanto assim diz o senhor deles como o sarmento da videira entre as árvores do bosque que dei ao fogo para que seja consumido assim entregarei os habitantes de jerusalém voltarei o rosto contra eles ainda que saiam do fogo o fogo os consumirá sabereis que eu sou o senhor quando tiver voltado o rosto contra eles tornarei a terra em desolação porquanto cometeram graves transgressões diz o senhor deus o livro de jo capítulo 4 ele faz repreende a jo então respondeu ele faz o temanita e disse se intentar alguém falar-te enfadar-te antes quem todavia poderá conter as palavras eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas as tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado mas agora tem chegado a tua vez tu te enfadas sendo tu atingido te perturbas porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos lembra-te acaso já apareceu algum inocente e onde foram os retos destruídos segundo eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal isso mesmo eles cegam com o hábito de Deus perecem e com o assopro da sua ira se consomem cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz que os dentes dos leãozinhos se quebram perece o leão porque não há presa os filhos da leoa andam dispersos uma palavra se me disse em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela entre pensamentos de visões noturnas quando o profundo sono cai sobre os homens sobrevieram-me o espanto e o tremor e todos os meus ossos estremeceram então o meu espírito passou por diante de mim fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo parou ele mas não lhe discerni a aparência um vulto estava diante dos meus olhos houve silêncio e ouvi uma voz seria porventura o mortal justo diante de Deus seria acaso o homem puro diante do seu Criador eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições quanto mais aqueles que habitam em casas de barro cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça nascem de manhã e à tarde são destruídos perecem para sempre sem que disso se faça caso se lhes corta o fio da vida morrem e não atingem a sabedoria o evangelho segundo João capítulo 8 versos 12 a 20 Jesus a luz do mundo de novo lhes falava Jesus dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas pelo contrário terá a luz da vida então lhe objetaram os fariseus tu dás testemunho de ti mesmo logo o teu testemunho não é verdadeiro respondeu Jesus e disse-lhes posto que eu testifico de mim mesmo o meu testemunho é verdadeiro porque sei de onde vim e para onde vou mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou vós julgais segundo a carne eu a ninguém julgo se eu julgo o meu juízo é verdadeiro porque não sou eu só porém eu e aquele que me enviou também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro eu testifico de mim mesmo e o pai que me enviou também testifica de mim então eles lhe perguntaram onde está teu pai respondeu Jesus não me conheceis a mim nem a meu pai se conhecesseis a mim também conhecerias a meu pai proferiu ele estas palavras no lugar do gazofilácio quanto ensinava no tempo e ninguém o prendeu porque não era ainda chegada a sua hora segunda epístola de pedro capítulo 2 versos 10 a 16 especialmente aqueles que seguindo a carne andam em inundas paixões e menos prezam qualquer governo atrevidos arrogantes não temem difamar autoridades superiores ao passo que anjos embora maiores em força e poder não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor esses todavia como brutos irracionais naturalmente feitos para presa e destruição falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição também hão de ser destruídos recebendo injustiça por salário da justiça que praticam considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia quais nóduas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado engordando almas inconstantes tendo coração exercitado na avareza filhos malditos abandonando o reto caminho extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão filho de Beor que amou o prêmio da injustiça recebeu porém castigo da sua transgressão a saber um mudo animal de carga falando com voz humana referiu a insensatez do profeta aqui e assim terminamos então a leitura da palavra de Deus conforme era o nosso plano de leitura por hoje vamos neste instante fechar com umas palavras finais de agradecimento ao nosso Deus oramos nosso Deus nosso Pai obrigado Senhor pela tua palavra absoluta da verdade obrigado pelas coisas que aqui nos foram acrescentadas como revelação e sabedoria neste dia por favor ó Deus ajuda-nos com a sua mais boa e plena aplicação em nossos dias em nome de Jesus amém muito obrigado mais uma vez por aceitar escutar e acompanhar aqui a palavra de Deus por favor se gostaram se tem qualquer comentário deixa-nos a sua reação se o gosto sua inscrição aqui no canal e ativa as notificações para poder acompanhar as próximas publicações diariamente voltamos a nos encontrar aqui amanhã